Música Mais de 5 mil lojistas de todo o país são aguardados durante o evento Maringá Fashion Mix, que promete movimentar a cidade. Estacionamentos lotados, corredores cheios. Está aberto oficialmente o evento que movimenta os shoppings atacadistas da cidade, o Maringá Fashion Mix, trazendo as tendências da moda primavera-verão 2013. O evento, que começou no último domingo, pretende trazer a Maringá mais de 5 mil lojistas de todo o país. E olha que tem gente que vem de longe. Clarice viajou 24 horas para renovar as vitrines de sua loja, que fica em Várzea Grande, Mato Grosso. Cansativo? Muito, muito cansativo. Vale a pena? Vale, as roupas aqui tem qualidade, né? Qualidade, prazo, muito bom. Eu gosto de comprar aqui. E você vem atrás de preço ou de qualidade? Os dois juntos, preço e qualidade. Mas aqui temos qualidade, a qualidade é melhor do que o preço. Miros, que viajou mais de 500 quilômetros, também tem motivos de sobra para uma viagem tão longa. A gente vem sempre atrás de novidades, lançamentos, pra pegar tudo que tá no desfile, levar peças diferentes pros clientes. É isso que a gente vem buscar. E esse carrinho cheio, vai chegar em Paranaguá, já tem destino? As clientes já estão muito esperando, né? Algumas encomendas, outras coisas pra pôr na vitrine. Tá tudo... Esperamos vender tudo e voltar. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Vestuário de Maringá, espera-se vender mais de 350 mil peças, quase 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Mas segundo Alexandre, superintendente de um dos maiores shoppings atacadistas da região, esse percentual já foi superado. A gente tava esperando um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado, ao mesmo evento do ano passado. Ontem, nós tivemos um crescimento de quase 40% em relação ao mesmo dia do ano passado. E pela perspectiva que nós temos, mantendo a programação das excursões que estão com a gente, isso vai se consolidar. E quem está feliz com esse volume de vendas são os proprietários das lojas, que precisaram reforçar suas equipes. Nós contratamos ontem, pro dia de ontem, três free e mais duas manequim pra estar desfilando e... Faltou! Não foi o suficiente. Contratamos cinco pessoas aqui, né? Peguei aqui cinco freelances e vieram mais cinco pessoas lá da fábrica, lá de Cianorte. Tá valendo a pena? Muito, valendo muito a pena.